O Restaurante e Pizzaria Fogão Expresso tem um cardápio perfeito para o seu dia a dia. No almoço ou jantar, você tem pratos variados, além de saladas e sobremesas deliciosas. Venha experimentar também o nosso rodízio de pizza e par mediana. O Restaurante e Pizzaria Fogão Expresso fica na rua Amazonas, 98, Centro Sorocaba. Para seu conforto, também fazemos entrega pelo telefone 3217 4027. Restaurante e Pizzaria Fogão Expresso, perfeito para o seu dia a dia.